Manifestação realizada na Praça da Sé, no centro da capital, dá apoio aos professores em greve em São Paulo e outros estados e repudia a violência policial aos professores do Paraná. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Justiça do Estado tentava um acordo de conciliação entre professores e governo de São Paulo, mas a Secretaria de Educação não ofereceu nenhuma proposta. Centrais sindicais, sindicatos e movimentos sociais participaram de ato na Praça da Sé em solidariedade aos professores em greve em São Paulo, Paraná e outros estados brasileiros. Todo mundo fala, tem que melhorar a educação, educação é o futuro do país. Agora, quando os professores chegam e dizem que tem sala superlotada, que tem que reduzir o número de alunos por sala, que está faltando giz, que está faltando papel higiênico na escola, aí é política. Isso não tem cabimento, essa greve é legítima, está sendo tratada de uma forma vergonhosa pelo governo do Estado de São Paulo e merece a nossa solidariedade. A atuação da PM do Paraná, que reprimiu duramente os professores em greve, também foi muito criticada na manifestação. Todo repúdio, a polícia do Beto Richa e a política que o governador lá do Paraná fez de... a violência praticada contra os professores lá no Paraná. Então, todo o nosso apoio, a categoria dos professores, a luta deles, porque a luta deles é a nossa luta também. Professores de São Paulo em greve tiveram desconto dos dias parados, o que para eles é uma tentativa de enfraquecer a mobilização. Mas o sindicato da categoria informou que conseguiu, na justiça, liminar impedindo a medida. E quem teve o desconto dos dias parados tem que ser estornado. Portanto, o Estado vai ser notificado ainda hoje e a partir de segunda tem que sair folha suplementar. A falta de propostas do governo do Estado de São Paulo foi criticada por professores e apoiadores da greve. Eu acho um crime, é um crime. Eu não tenho como imaginar que um governo não vá negociar com um sindicato do tamanho da POSP ou da APP Sindicato em greve há vários dias. Isso não é um desrespeito só ao sindicato, é um desrespeito à sociedade, à população. O governador não está nem aí se o filho do pobre está sem aula. Ele se preocupa mesmo em garantir aula e educação de qualidade para o filho do rico. Ele disse que não tem nenhum orçamento para apresentar, esqueceu que a nossa data base é março e disse que vai apresentar alguma coisa em julho. Ele faz um descaso muito grande com a educação. Enquanto na Praça da Sé acontecia a manifestação, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo era realizada uma tentativa frustrada de conciliação entre professores e a Secretaria de Educação. Foi até oferecida uma proposta do Ministério Público de conciliação que fosse apresentar a inflação do período e abrir uma mesa permanente de negociação. Nós topamos, eles não quiseram.